Estou aqui em Barueri e tem locais em Barueri que tem gente que perdeu muita coisa Vou mostrar para você que a enchente que deu aqui, meu amigo O enchente aqui foi complicado, olha aí, canso de água Isso aqui é uma parte do começo do Parque Viena Isso aqui é o rio Cotia, ele vai para lá, está vendo? Rapaz do céu, quem tem carro ali, olha o Fusquinha É, fácil não pessoal, quem mora perto de lugares assim que tem alagamento, perde tudo Muitas pessoas perteiram Bora trabalhar